Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Do lugar que agora eu comprei, porque eu comprei agora, eu sou o novo dono. Ah, você é o dono e ninguém avisa. Ninguém avisa que tem um novo dono aqui. Isso aqui é uma rodoviária, meu irmão. Vem cá, me fala o que aconteceu com o cara. O que, o Matheus? É. Cara, ele saiu, saiu daqui, o cara... Não ganha de nada na vida, ele quer ser roteirista, né? Quer ser o quê? Roteirista? Roteirista. Matheus agora quer ser roteirista. Cara, quer ser roteirista, meu irmão? Mas ele não tinha nada a ver com isso aqui não, cara. Na verdade, o cara era meio economista, assim, a vocação dele, só pensava em dinheiro. O cara, a hora tá... É, finalmente saiu, parece que conseguiu um cargo público. Cargo público? Que porra de papo é esse? Cargo público, cara. O cara tirava onda por aí pela Zona Sul de roteirista, agora arrumou um cargo público. É? Não quer mapear ninguém. Como é que é isso? Cara, o cara tá no Ministério da Pesca e Agricultura, assessor. O cara é uma rodoviária, meu irmão, né, cara? O cara tirava onda de cineasta, de bom falar. Primeiro, qual é o problema com rodoviária? Eu não tô entendendo, porque rodoviária é porra... Meu irmão, isso aqui é uma rodoviária que isso aqui é tão desorganizado quanto uma rodoviária. Isso aqui entra filme e sai filme, como sai filme e entra filme numa rodoviária, sai ônibus, meu irmão. Entendi. Ah, agora eu entendi a analogia. É uma analogia. Você vai levar alguma coisa aí? É, meu irmão. Eu sou o Ernesto. Ernesto? Ernesto, eu sou o cineasta independente. Ah, tu é mais um playboy da zona sul que tira onda de cineasta, que quer pegar as mulher dos caras sérios e fala que é cineasta, que é roteirista e inventa bloco pra beijar na boca, meu irmão. É isso que tu é, meu irmão. É o que que tu é cineasta, meu irmão? É nada, rapaz. Então o que que tu fez? O que que tu dirigiu? Então, cara, por enquanto nada, mas ainda tem várias ideias, vários projetos que eu tô aqui teclando. Sabia, sabia que era mais um cineasta que não dirigiu porra nenhuma, brother, eu sabia, brother, eu sabia. Cara, tu com vários projetos aqui, várias paradas que eu vou sair. Ah, é, fala os nomes, eu quero saber todos. Pô, brother, tem várias coisas de... Aqui não tem título ainda só, né? Mas tem... Tá, não tem título. Trabalhando ainda aí, tem um monte de roteiro. É, 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 Ernesto, né? Ó, meu irmão, pra tu não me deixar mais irritado do que eu já tô, eu quero fazer uma negociata aqui contigo. Uma negociata simples. Eu quero levar esses filmes aqui, mas eu quero procurar uma anistia. Eu tô com uma gostosa me esperando lá em casa. Eu queria te pedir pra você aliviar as dívidas que eu tenho aqui, que eu sei que essa merda, essa rodoviária não deixa o cliente, o primeiro cliente alugar se tiver com dívida. Eu quero que você crie essa anistia e coloque na sacola pra mim esses filmes, por favor. Aí, eu vou só pedir pra tu botar aqui onde tu achou, na moral. Eu tô falando sério mesmo. Tu não tá balando, é sério. Eu tô te fazendo uma proposta, meu irmão. Pô, tua proposta é... É anistia. O cara, proposta irrecusável, né? Basicamente, é ele deixar de me dever gratuitamente, assim, sem mais nem menos. O quanto tu tá devendo aqui? Só abaixar aqui, tu tá devendo... São uns 68 reais, mais ou menos. Não, tu tava devendo 68 reais, porque eu instalei aqui o sistema de juros. Tá devendo há anos, tá devendo aqui agora mais de 134 reais. Com uns quebradinhos. E o que que cê me propõe? Eu proponho, primeiro, que você guarde isso aqui onde você achou. Tá bom? O segundo, que você pague a sua dívida. E, bom, alugue aí alguma coisa pra você não ter perdido totalmente o meu tempo precioso aqui. Olha, Ernesto. Pra sua vida ficar com menos dor, eu acho que você devia acertar a minha proposta. Não dá certo. Gente, a vida fica com menos dor. E aí, meu irmão? E aí, meu irmão? Vem cá, vem cá. Dá um abraço. Dá um abraço a ti, meu irmão. Ô, rapaz, gente. Ô, boa segurança. Vem dar um abraço aqui, meu irmão. Gente, que isso? Eu tô carente, eu quero te dar um abraço aqui no teu irmão, meu irmão. Eu me desconheço. Não entra aqui. Não entra aqui. Vem cá, me dá um abraço. É anistia. Não entra aqui. Sai, cara. É anistia. Cento e poucos reais. E eu vou alugar de graça. Vem cá, vem cá. Eu vou alugar de graça ou não vou, meu irmão? Eu vou alugar essa porra de graça ou não vou, meu irmão? Eu vou alugar essa porra de graça ou não vou, meu irmão? Me larga, porra. Me larga, cara. Tu luta o quê? Tu luta o quê? Tu luta o quê? Tu sai daqui. Tu tá lavando. Sai daqui. Caralho, que cara pirado. Sai dessa porra. Sai daqui. Tu luta o quê, meu irmão? Tu luta o quê, meu irmão? Tu sai daqui. Eu vou salvar a segurança. Olha, eu só vou aceitar não levar essa porra desse filme com a anistia da dívida porque eu sou gente boa pra caralho. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Sério mesmo, cara. Você já apertou a graça. Vai embora. Vai embora. Vai embora, caralho. Eu só tô indo embora, meu irmão. Porque essa porra já perdeu a graça. Gostei da tua proposta. Vai embora. Vai embora. Gostei da tua proposta, meu irmão. Caralho, vai embora. Não sai daqui. Eu não vou me acostumar com você aqui nessa cadeira. Você vai ficar aqui em 2009, 2010, 2011. E eu não vou me acostumar com você, meu irmão. Caralho, devem entrar aqui. Caralho. 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 Segurança. Eu não vou me acostumar. E eu vou entrar.